Dani Varandas me chamando pra falar de um acidente impressionante, um caminhão sem freio, Dani. Ou o motorista não puxou o freio ou tava com alguma falha, né? Coisa assustadora. Boa tarde. Oi, Paulo. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Foi isso mesmo que aconteceu. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista teria estacionado o caminhão pra pedir informações quando o mesmo teria apresentado problemas no freio de mão. E com isso, ele desceu a rua e após alguns metros, acertou dois carros que estavam estacionados em uma oficina e um poste. O caminhão com placas de Botucatu, ele perdeu o freio então e desceu a rua desgovernado em Ourinhos no final da tarde de ontem. E ainda de acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu, Paulo, nas proximidades da rotatória da Avenida Jacinto de Sá, na Vila Sândano, em Ourinhos. Um dos automóveis atingidos, um Onix, ficou totalmente destruído após ser prensado contra uma parede. O outro veículo, um utilitário, teve a caçamba destruída. Segundo testemunhas, uma criança brincava no local durante o acidente e ela quase foi atingida pelo caminhão, viu, Paulo? Mas apesar do susto e dos danos, graças a Deus ninguém ficou ferido, viu, Paulo? É assustador o que aconteceu aí na cidade de Ourinhos. Agora tem que analisar se foi alguma falha mecânica ou falha realmente do motorista. Ele parou para pedir uma informação, o Mercedão Azul desceu desembalado, né? Sim. E acabou espremendo esse Onix. Ó, o veículo ficou espremido, completamente amassado, uma lata de sardinha entre o caminhão e a parede. Que coisa, hein? Um outro veículo foi atingido, o poste também, graças a Deus, que não passou por cima de ninguém. Dessa poderia ter acontecido uma tragédia. Aliás, é o segundo fato parecido com esse em Ourinhos em questão de pouco tempo que a gente mostra aqui no programa. E tem flagrante de acidente em Jaú, nas ruas do Jardim Maria Luíza 2. O motociclista acabou sendo atingido por um carro que não parou no pare, né? A preferencial era da moto, com a arcinha branca veio. Tava devagarinho, mas pô, tem que parar e olhar, né? Tem impressão até que ele deu uma reduzida e seguiu sem ver a moto. Talvez tenha pego no ponto cego. Todo mundo tá sujeito a isso. Mas o que a gente espera é que o motorista pare e preste socorro. É o mínimo. Nem isso aconteceu, Dani. O motociclista ficou ferido, né? Exatamente, nem isso aconteceu. O motorista do carro até que arriscou dar uma paradinha, Paulo, mas ou ele não viu a moto, né? A motocicleta chegando e acabou saindo novamente, foi quando aconteceu essa colisão. E as imagens das câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. Chovia também e o carro se corça branco, ele avançou o sinal no pare na rua Ângelo Zuliani e quando foi atingido pela traseira da motocicleta. A moto seguia na preferencial, viu, Paulo? Na rua Doutor Augusto de Arruda Botelho. E de acordo com o motociclista, o condutor do veículo fugiu sem prestar nenhum socorro, enquanto ele ficou desmaiado no chão. O motociclista foi socorrido, inclusive, por um outro veículo e encaminhado para Santa Casa com fratura e já se recupera em casa também, viu, Paulo? Tá certo, Dani. A gente se preocupa, né, que ele possa se recuperar o mais rapidamente possível. Um trabalhador tá sem o trabalho. Não pesa na consciência desse que foi embora sem prestar socorro, não? Ah, que sacana, hein? Que canalha. É isso, ele dá uma reduzida. Ele chega meio que a parar ali. É pare dele, a preferencial é da moto. Tá chovendo, talvez não tenha observado. O motociclista lá na câmera de trás, dá pra perceber que tenta frear também em cima. Aí a moto sai de traseira, dá aquela balançada antes de bater e consegue reduzir um pouco, mas não consegue evitar a colisão. O piso molhado, escorrega de óleo, dá aquela balançada de traseira e bate. Talvez a chuva tenha atrapalhado a visibilidade, talvez tenha pego no ponto cego do carro. São coisas que acontecem. A gente tá no trânsito, tá sujeito. Eu e todo mundo. Agora tem que ter umbridade, né? Tem que ter dignidade, respeito pela vida, parar e prestar socorro. Um carro que vinha atrás, acabou socorrendo, porque o piloto da moto ficou desmaiado no asfalto. A pessoa foi embora, não pesa na consciência nem um pouquinho. Se alguém reconhece esse corcinha branco aí, pode denunciar que a polícia tá no carcanhar dele, tá? É isso, né Dani? Você volta daqui a pouco? Eu volto daqui a pouquinho. Só complementando, Paulo, o João Barbosa, que é motociclista, ele conversou com a gente hoje pela manhã. Ele disse que a moto não teve danos aí, né, muito grandes, mas que ele espera encontrar o motorista desse carro que ocasionou esse acidente.